Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal André do Cariri e nesse vídeo pessoal vou mostrar para vocês uma ótima opção de hospedagem para você que vem aqui no nosso Juazeiro do Norte que fica aqui em plena região central da cidade de Juazeiro perto da igreja, do centro, da praça Padre Cícero uma pousada bem central e também vou visitar a feira de alumínios mostrar para vocês como é que andam as variedades de alumínios que aqui na nossa cidade também é conhecida como a terra dos alumínios então bora lá que o vídeo vai ser bacana e já chegando aqui no hotel Pensionato Padre Cícero pessoal, que fica localizado em uma região privilegiada aqui do nosso Juazeiro do Norte aqui em plena centro da cidade logo ali na frente já é a igreja Matriz, Nossa Senhora das Dores aqui que é Rua Padre Cícero número 232 então vou estar mostrando para vocês toda a estrutura desse hotel aqui do nosso Juazeiro já aqui na entrada pessoal, um espaço bem amplo já aqui também da área de recepção vamos estar mostrando para vocês os quartos aqui da localidade aqui nessa pousada ficando no local central aqui do nosso Juazeiro do Norte vamos aqui mostrar para vocês o primeiro quarto pessoal tem quarto de diversos tipos aqui com diversas camas tem cama de casal também nesse quarto tem a cama de casal e duas beliches pessoal lembrando que todos os quartos tem ar-condicionado tem ventilador, TV, Wi-Fi e também tem frego ao bar pessoal e além de ter banheiro também né, em todos os quartos bem equipados aqui e aqui mostrando para vocês esse modelo de quarto aqui no hotel Padre Cícero um hotel com 17 quartos pessoal entrando aqui em outro quarto também com as mesmas características daquele que a gente mostrou né com duas beliches, uma cama de casal né um quarto todo equipado, ar-condicionado, tem ventilador você escolhe o que você preferir né e o bacana né, que todos os quartos tem banheiro, tem TV quarto bem, é lá bem completo né para você que vem aqui no nosso Juazeiro do Norte quer ficar bem à vontade aqui também bem pertinho de tudo pessoal da Praça Padre Cícero, da Igreja Matriz né aqui em nosso Juazeiro do Norte aqui tem uma área bem ampla também né para você vir aqui ficar à vontade tem área de cozinha também pessoal aqui para você ficar também à vontade já aqui lembrando né, que eles oferecem também café da manhã aqui no espaço né para você ficar aqui hospedado e se sentir em casa né e girando pessoal, mostrando para vocês aqui as dependências né aqui da pousada Hotel Padre Cícero aqui em nosso Juazeiro já vou entrar nesse quarto pessoal que é de casal né tem um quarto aqui para você que procura essa opção lembrando né, todos com ar-condicionado, ventilador também para você ficar à vontade de brincar bar, TV vou estar deixando também o contato né, tudo direitinho aqui para você vir né, conhecer tem banheiro também pessoal aqui na região né então mostrando para vocês aqui já é só opção né de casal aqui para você ficar hospedado tem essa outra opção né, que são três camas também de beliche olha só todos equipados né, como eu falei para vocês geladeira ou frigobar tem aqui a opção tem espelho, é bacana pessoal toda estrutura montada com ar-condicionado, ventilador, TV um ambiente para você ficar bem à vontade aqui banheiro também né, tem aqui no espaço já é só opção né, para você que vem de família né já três beliche aqui no espaço tem wi-fi também aqui no ambiente e aqui girando mostrando para vocês pessoal aqui por dentro do hotel Padre Cícero né tudo bem equipado várias opções de quartos né, de casal aqui né, para quem vem de família também e aqui girando mostrando toda estrutura tem um ambiente aqui também de área de serviço né para você ficar aqui à vontade também vou aproveitar pessoal também subir aqui né que tem a parte de cima que tem mais quartos também tem a parte de baixo e a parte de cima né que oferece quartos aqui para você se hospedar e já chegando aqui na parte de cima pessoal para mostrar para vocês né essa outra opção de quarto aqui também e aqui tem uma cama de casal e uma beliche pessoal tem até também uma mesazinha aqui de serviço bacana né para você ficar à vontade também vou mostrar aqui a estrutura né tem um local para você botar também as suas algumas coisas precisar né tem um local aqui no espaço ar-condicionado, TV, ventilador aqui funcionando tomadas né, geladeira e aqui girando pessoal mostrando para vocês espelho, banheiro bacana pessoal bem aconchegante nessa pousada e tem tudo que você precisa né para ficar à vontade aqui no nosso Juazeiro do Norte e aqui girando também nessa parte de cima mostrando essa outra parte aqui né mesma característica desse vizinho que é uma cama de casal e uma beliche né frigobar aqui TV ar-condicionado bem bacana pessoal girando mostrando para vocês né a areiazinha também a mesinha de serviço banheiro logo aqui também né para mostrar para vocês toda estrutura pessoal aqui do hotel pousada bem organizadozinho pessoal aqui né acendei aqui a luz para mostrar para vocês com box né tudo dividido bem bacana aqui no hotel Pressionado com o Padre Cícero pessoal aqui na rua Padre Cícero né nosso Juazeiro do Norte bem perto da Igreja Matriz e também da Praça Padre Cícero e aqui mostrando toda a estrutura para vocês né aqui desse hotel pousada em nosso Juazeiro e ainda aqui na parte de cima tem um quarto também de casal bem bacana pessoal vou mostrar para vocês né que já é aqui olha só com cama de casal né tem a mesinha também de serviço para você ficar à vontade todos equipados com frigobar TV ar-condicionado lembrando que tem Wi-Fi também né toda estrutura montada aqui para vocês todos os quartos tem banheiro tudo equipado também aqui vou acender a luz aqui para mostrar para vocês também aqui na parte de dentro né aqui do espaço olha só vou estar deixando para vocês aqui todo o contato né para você entrar em contato aqui e conferir a sua hospedagem aqui no espaço mostrando para vocês toda a estrutura aqui né dessa ótima opção de hospedagem pessoal que até no lado aqui tem outra opção de quarto de casal né olha só você que vem aqui em casal tem um quarto só adaptado para você né toda a estrutura aqui para você frigobar banheiro né bacana demais pessoal aqui essa opção de hospedagem do nosso de vazio do nosso né o bacana é que é perto de tudo 17 quartos muitas opções de hospedagem para você vir e ficar bem à vontade e com diversos espaços pessoal também aqui na área externa dos quartos para você ficar bem à vontade tem até um piazinho para você lavar as mãos aqui no espaço um local bem agradável bem aconchegante né aqui dentro da pousada né e aqui mostrando para vocês e aqui com o Seu Paulo o pessoal aqui recepcionista que vai atender vocês que vem aqui em Juazeiro do Norte né Seu Paulo sempre está ligado também nas nossas andanças nossos vídeos aqui em Juazeiro já está há 28 anos vem aqui já na pousada no trecho bacana pessoal aqui você que vem a Juazeiro do Norte esse é hospedado do Seu Paulo muita gente boa aqui também né do Hotel Padre Cícero aqui na região central em nosso Juazeiro já chegando aqui pessoal mostrando para vocês a grande variedade é que aqui o carro forte também é alumínio batido pessoal o pessoal procura bastante que é um alumínio resistente e já que nosso amigo Arthur Arthur bom dia bom dia André tudo bom meu querido bem-vindo mais uma vez aqui na nossa loja satisfação imensa que bacana vamos conferir a variedade aqui sim com certeza alumínio batido aqui é o que falta né é o jogo de panela de alumínio batido tampa de vidro esse aqui está custando 150 o pé de botijão 25 reais para não estar na cerâmica da casa a churrasqueira e fogareiro continua o mesmo 100 ainda 100 reais é às vezes a pessoa vê o teu vídeo André e vê os preços mas vai ter naqueles reajustos agora já vai estar com o preço atualizado para os números não ter aquele impacto aquele susto na hora de vir aqui em Juazeiro tem um jogo de panela de alumínio batido ele está 230 reais esse é o altão esse aqui é o altão maior 250 250 reais já tem 100 peças todo jogo de panela é 5 peças e esse aqui agora que é o novo que estão procurando bastante que é o kit com 3 panelas de pressão esse daqui ele vem as 3 panelas de pressão e uma tampa para as 3 vem uma pressão de 3 uma de 4,5 e uma de 5 olha só está vendendo bastante ele porque sai muito mais em conta um jogo desse aqui 280 3 panelas que vai servir para a dona de casa bacana certeza e tem a linha popular também que é essa daqui que a gente chama a normal que é jogo de panela esses daqui é de 70 o tampa de vidro 110 reais panela de pressão de 4,5 litros 45 a de 7,60 essa aqui 7 litros essa de trás aqui que é 60 reais 7 litros essa aqui é de 2,5 35 isso é para quem gosta de cozinhar pouco não tem necessidade de muita quantidade e aqui tem mais jogo daquelas coisas já grandes também tem um jogo de panelão assim que são uns 3 que é 90 reais 90 é independente da cor vermelho craqueado ou políde 90 uns 3 tem muita variedade por aqui tem boleira também forma de bolo o jogo de forma 80,5 80 reais com 5 peças e a churrasqueira aqui também já é conhecida de prática essa daqui que é a castelo que a gente chama e no vídeo agora fica até bom para todo mundo saber às vezes o rumeiro pensa que o pé é incluso no preço não ela é 150 e o pé custa 40 reais o pé sempre é vendido por fora quando a gente dá o preço o pé é assim dá para qualquer tipo de churrasqueira aí os preços são os padrões 120 80 a pequena e 90 a média 90 a média tem aqui diversos formatos também para você ver a variedade e aqui de alunos também tem aqui nossa amiga Arthur inclusive já estamos até embalando para mandar para a cidade olha só vocês viram também sim graças ao seu vídeo aquela caixa ali está indo para o Pará olha só graças a você que divulga aqui o nosso trabalho agradecemos de coração e mandar um alô para os romers que todos que vêm aqui procuram muito por você onde é que encontra o André onde é que encontra o André nós daqui é difícil imagina se vem de fora encontrar estou sempre tirando por aqui mostrando as variedades ok bom trabalho aí obrigado meu querido e logo logo a Romaria está chegando aqui para movimentar também a feira mostra o abraço Arthur valeu meu querido e continuando aqui a feira pessoal tem muita variedade imagina toda a Romaria sempre a cliente mais ainda o volume de mercadorias mas sempre está durando toda semana aqui no movimento visitando também nosso amigo bom dia tudo bom está no movimento aqui também estamos na expectativa Deus quiser em julho outra Romaria grande se Deus quiser mas todos estamos abertos aqui viu se quiserem vir de um azero estamos por aqui e aqui também tem a variedade de alimão batido aqui também olha só tem aqui aquela tradicional leiteira que não derrama é leiteira que não derrama leite tem ela a pequena certo que ela tem a capacidade de mais ou menos um litro e meio e tem ela grande que tem entre dois e meio a três litros aí o preço dela da pequena essa pequena ela está custando cinquenta reais e a grande está sessenta e cinco é aqui também isso aqui é tipo uma é um escorredor escorredor de alumínio batido escorredor muitos chamam de passador também certo você escorrer macarrão escorrer arroz está custando cinquenta e cinco reais de alumínio batido viu é novidade também esse aqui de alumínio batido bacana tem a tradicional forma de bolo em cima do fogão de alumínio batido também custando sessenta e cinco reais sessenta e cinco está chegando mais reposição de peças aqui da velho para aumentar a variedade tem jogo de panela também de alumínio batido tem jogo de panela batido tem um caldeirão assim custando vinte e cinquenta reais um jogo vinte e cinquenta aí tem o bucho esse aqui doiscentos e trinta e tem também o jogo de taxa que é aquele mais de quatro espécies de jogo então o jogo de panela vem cinco panelas vem cinco né cinco panelas e as cinco espécies também aqui tem a variedade também tem esse aqui que é o mais em conta de alumínio batido ele custa cento e quarenta reais cento e quarenta cento e quarenta e também tem ele que também custa cento e quarenta reais e aqui tem mais mais de tacho tacho de vários tamanhos tacho frigideira esse frigideira custa sessenta reais uma frigideira dessa é galinho batido aí o tacho assim tanto tem ele com duas alças como tem ele também com cabo de um lado esse aqui custa oitenta e cinco oitenta e cinco né olha só as variedades aqui tem panela de presta também vários tamanhos dois e meio trinta e cinco quatro litros quarenta e cinco sete litros sessenta dez litros e jogo de panela a partir de sessenta e cinco reais a partir de sessenta e cinco já tem sessenta e cinco aí tem assim quatro tapas de vidro cento e dez e eles maior mais estilo caldeirão de cento e dez também cento e cinco e aqui mostrando pra vocês as variedades que já tem aqui nosso amigo aqui no mercado tem também aqui na parte interna muitas panelas também mostrando pra vocês pessoal na Romaria sempre é um dos produtos muito vendidos aqui de vazio é alumínio variedado o produto mais vendas da cidade daqui no comércio aqui na Romaria chama-se alumínio que bacana tem um jogo de panela ele todo antiaderente por dentro e por fora com a tampa de vidro custando duzentos reais os volumes de vidro e um cartão de cinco vezes aqui né já sim esse aqui olha só aqui fora é um design também bem elaborado né também bem bonito também tampa de vidro todo antiaderente por dentro e por fora o fundo dele é antiderrapante que bacana mostrando pra vocês aqui a variedade tem os cruzeiros também de vez de tamanho tem também uma tradicional churrasqueira que desmonta né tem também aqui pessoal e girando mostrando pra vocês como é que ia dar aqui na feira dos alumínios aqui que é rua doutor flora doutor flora bartholomeu próximo ao museu caminho do museu então isso também pessoal pode dar a impressão da prolau a reforçada muito bonita ela tem na cor preta tem na cor craqueada e no preto liso também que é chamado de black quanto é essa? essa daqui ela custa cento e vinte reais cento e vinte né cento e vinte e aqui girando pessoal mostrando pra vocês então Lio bom trabalho viu obrigado André igualmente bom trabalho você também e até a próxima se Deus quiser se Deus quiser então é isso pessoal mais um vídeo aqui no nosso canal mostrando pra vocês uma ótima opção de hospedagem inclusive vou estar deixando aqui novamente o contato dessa pousada ficando numa região central aqui de nossa cidade nem voltando aqui na feira de alumínios aqui de nossa terra então se você gostou deixa aquele like inscreva-se no nosso canal siga também meu instagram que é andré do careri então até o próximo vídeo se Deus quiser tchau grande abraço a todos